Fala galera, mais um vídeo, hoje aqui eu vou estar reagindo a update 31 Lany Fighters Eita, peraí Então eu vou aplicar aqui Nova ilha, Sorcerer Empire Deus Lany, tá? Novo Level Cap Passiva God Rebuffada Novo Passiva Mercenary Novo Game Pass Alos Bag Tá Então que bagulho O novo código que eu já usei é Sorcerer Empire E vai te dar algumas coisas aqui Oxi Chiquit do ilusionista Use esse chiquit para usar Use a vista de graça Nossa Vamos aqui para a próxima linha Três aí só Tô ricão aqui Tentar ver uma montaria Oxi, deixa eu ver Dá um giro aqui Deixa eu ver Nossa senhora É pobre Oxi O bem secreto? É Pensei que tinha ganho secreto bem Foi o eco Faz ideia Certo Certo Eu tô Na verdade vou deixar assim Vou dar um giro aqui Giro de boa Um monte de giro Para Ah Tá, peguei Um monte de épico Um E Dois lendários O lendário até que tá bom Veio É mó bom Que a nevinha Tô Também Vamos explorar aqui Eu não perdi o último lendário Meu Deus do céu Quero levar meu zonista Pra ver Vamos lá Time changer Não É time changer Não As ideias O zonista Tá aqui Tô Hum Ah não Chegou Um Tó aqui De graça Pera aí Só fazer isso aqui tá Tá Nossa Mentira Meu meu youtuber É Essa aqui Olha que tal As ideias Tá mó lardinhas A posição abdão Mano, mó legal Vamos ver aí, ó Já na passiva, ó Vem perto, big vault E falando em passiva Falando errado aqui Vamos ver a nova passiva Na última vez, na sua passiva Eu peguei ela, aqui ó Peguei A nova passiva A Prodigy Vou girar aqui nesse disco Ó, peraí Index Aqui ó Muito difícil pegar Alto valor Isso É tudo Ó, ó, ó Ó, ó Nossa Peraí Vou sem querer girar nesse meu tio aqui Agora tá Tá bem ruim Vamos dar uma girada aqui Pra ver se é melhor Strong 2 2.1 Não Vou girar mais Com certeza Não vou ganhar melhor que essa Porque eu sou Azarada Ah não Ah não Nossa, eu girar aqui aí Vou nem olhar Vai Estranho Vai A última hein Bora Vou fechar o olho 1, 2, 3 e abrir Aqui Ah não Não é possível Aqui ó, eu ganhei mais um O bagulho Aqui Tô aqui De novo De novo Ah não Olha aí ó Tem mais um Tem mais um Ah não, sacanagem Tem mais um 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 Ah e também Dá pra ativar O negócio No chat Que dá pra ver Aqui ó Se você ganhou lendário Aí agora Tem épico Comum Raro Só que Eu não recomendo Ativar não Porque épico No público Tudo não pega Não pera aí Que isso Tô ativando Aí eu vou deixar Soledário e médico mesmo Então esse foi o vídeo galera Falou